Eu vejo o céu escurecer E não há lua a brilhar Embora eu tente lhe entender O medo vem me assombrar Sei que o pior está por vir Se ele soubesse O que eu sinto? Meu coração Pulsando com paixão Vivendo na ilusão O que será do meu amor? Terminar a soma de amor Embora eu tente não pensar No que o futuro irá trazer O medo volta me assustar E eu me pergunto Se um dia junto Ao meu amor Eu poderei viver Quem poderá dizer O medo volta me assustar 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 E eu me pergunto E eu me pergunto Eu tenho que ver Eu tenho que ver